Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Pode ser, quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que vive pensando em mim Pode ser, quando é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucate de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil é aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Pode ser, quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, quando é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil é aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não